Música Amigos da TV Cidade, a nossa saudação Os nossos cumprimentos Muito bom estarmos juntos a partir de agora Aqui pelo programa Cidade Aberta O nosso programa de entrevista Com os assuntos do momento O cotidiano de Farroupilha Sempre em pauta No ar pelo canal 14 da NET Para a região cobertura da NET Em Farroupilha E ainda também pelo aplicativo TV Cidade Farroupilha E pelas redes sociais Enfim, com os assuntos do momento O cotidiano de Farroupilha Em pauta O programa tem o apoio cultural do Grupo Feltrin Mas pela Cidade Muito mais por você No programa de hoje nós recebemos Aqui nos estúdios O presidente da executiva municipal do MDB, o atual Vereador Jorge Sense para um bate-papo Passada a eleição Com mais calma agora já decorrem Mais de 10 dias do encerramento Do pleito eleitoral Segundo turno das eleições 2018 A oportunidade de fazermos Uma avaliação do pleito Enfim, de como o partido Também se posicionou E teve o seu desempenho Nesta eleição Presidente da executiva municipal Do MDB, Jorge Sense Obrigado pela presença Bem-vindo Uma saudação a ti Leandro Agradeço o convite de estar aqui Saúdo também aos Terexpectadores E vamos conversar Ver algumas situações Que a gente pode Acrescentar e absorver também Com certeza Bom, presidente Num primeiro momento Claro que a gente já conversou Na cobertura das eleições 2018 Naquele domingo De encerramento do primeiro turno Mas agora com mais calma Analisando o todo E também ouvindo as bases do partido Qual é a sua avaliação Em termos do desempenho do PMDB Tanto de âmbito municipal Porque o partido teve Um candidato a deputado estadual A reeleição E também no âmbito estadual Bom, Leandro E todos os que nos prestigiam com a sua Na verdade A gente aqui no município Tinha uma expectativa Um pouco melhor Que a gente Principalmente o deputado Boésio Que foi representante Do nosso partido aqui no município A gente acreditava Que ele poderia Ou deveria ter Uma votação Um pouco melhor Do que ele teve aqui no município Porém Eu digo E tenho um ponto de vista Que o cidadão E o eleitor Ele sempre tem A sua análise E a gente tem que respeitar O seu O fato Que aconteceu E os números Estão aí E cabe A nós Buscarmos Algumas ações Para melhorar esses números Tirar lições Desse aprendizado Ah, com certeza Isso é fundamental Para que O partido Num todo Ele venha A melhorar O seu desempenho E também Trazer Para As suas fileiras Eu diria Alguns outros nomes Que a sociedade Talvez Aceite Com melhor Com melhor Com melhor aceitação Com alguma questão Mais De representatividade Eu acho que isso é importante O partido Tinha em mãos Pesquisas internas De avaliação Que mostravam Um desempenho Mais favorável Do candidato A reeleição Álvaro Buest Aqui pelo município Tínhamos Essa pesquisa Foram feitas Duas pesquisas E Infelizmente A pesquisa Nos trazia Um outro patamar Nos trazia Com uma votação Até considerável No nosso Ponto de vista As pesquisas Para te ter uma ideia Elas diziam Que ele Que ele Praticamente Repetiria a eleição A votação Que da outra eleição Em torno de 12 a 13 mil votos Não Cairia Dentro desse patamar Caiu mais da metade Na prática Infelizmente Então a pesquisa E a gente tem Esse Esse conhecimento Não só Nesse aspecto Junto à pesquisa Do próprio Partido Em si Mas num âmbito Mais amplo A pesquisa Ela errou Muito feio Em vários aspectos Em vários nomes Também E a gente Acha Que as pesquisas São importantes Sim Porém As pesquisas Elas também Trazem uma indução Do eleitor Que está indeciso Para Votar No candidato Que se Mostra à frente Isso também Eu acho Que não As pesquisas Devem existir Sim Porém No período Mais próximo Da eleição Na minha opinião Elas não deveriam Ser expostas Não deveriam ser divulgadas Essa é minha opinião Induzem o eleitor Que está indeciso Ou até aquele eleitor Que daqui a pouco Não gostaria De votar Num candidato Perdedor Com certeza Isso é automático E nós temos Essa cultura De ser A gente quer sempre ser O vencedor Ou mais bem posicionado E a pesquisa Ela induza isso Se o candidato A Ele está à frente Do candidato B A pessoa indecisa Ela tende a votar No candidato A Por quê? A gente tem essa cultura Eu ganhei Eu votei no candidato Que chegou na frente Eu não quero perder meu voto Isso é cultural nosso Certo E a questão Da eleição Para governador Do estado do Rio Grande do Sul Nós tínhamos O candidato José Evo Sartori Que buscava A reeleição Sartori É filho É natural Aqui do município De Farropilha Acabou também Não se Relegendo governador Por uma Diferença aí Abaixo de Meio milhão De votos Enfim Na faixa De 400 mil Votos A menos Do que O candidato Vencedor Que foi O Eduardo Leite Do PSDB Também Teve um impacto Para o MDB Em Farropilha A não reeleição Do Sartori Teve um impacto Sim Na expectativa Que nós Entendemos E entendemos Até hoje Que o candidato Sartori Teria mais Condições De dar sequência Ao processo Que o estado Vem Passando Na verdade Também Com isso Não quero dizer Que a eleição Do Eduardo Leite Ela Seja uma descrença Para a população Farropilhense Do estado Eu No meu ponto De vista Seria importante Nós termos Um governador Reeleito Até porque Para termos A noção E a sensibilidade De Sabermos Qual é O aspecto De uma reeleição E o que o governador Poderia fazer Com essa reeleição Eu acho que Era fundamental A reeleição Do Sartori O MDB daqui Não se saiu Perdedor em si Eu acho que O Sartori Tem uma votação Considerável Aqui no município Mais de 60% Dos votos Em si Isso é Importante 60,27% Dos votos É salutar Porém A gente Entende Que O Eduardo Leite Como Um novo governador E torço Que faça Um belo governo Porém Não tem No meu entendimento Não é uma novidade Tendo em vista Que o Eduardo Leite O partido Que ele compõe Faziam parte Do governo Sartori Até recentemente Até seis meses atrás Exatamente Então O que eu vejo Se trocou O comando Na verdade Porém A estrutura E a máquina A linha Continua a mesma Parecida Eu acredito Que sim Tendo em vista Que a gente Está ouvindo Agora algumas Informações Via Mídia Que O governo O governador Eleito Ele está tentando Que o ICMS Seja prolongado Por mais dois anos Então Da composição Da composição Do governo Não troca 20% Do núcleo Do governo Essa é a minha opinião É Certo Inclusive Nós tivemos Na última segunda Feira O primeiro encontro É isso De governador Gostaria De Ou Se tivesse Condições Financeiras Pagaria atrasado Nenhum Nenhum Empresário Faria isso E muito menos O governador Então Eu vejo Que a situação É dramática Sim E o Eduardo Leite Ele Talvez Falou Várias Situações E as vezes Até com Com um comportamento Até um pouco Agressivo Meio que Desqualificando O atual Governador Uma questão Bastante Deselegante No meu ponto de vista E Agora Talvez Ele Está sentando E sentando Eu digo A par E se colocando A par Da situação E claro A situação É dramática Como ele falou Mas e antes Da eleição O que ele falava Qual era o posicionamento Perfeito Nós vamos para o nosso espaço De apoiadores A gente volta Em seguida Com a continuidade Do programa Cidade Aberta De hoje Com a presença Do presidente Da executiva municipal Do MDB Jorge Sense Aqui nos estúdios Da TV Cidade A gente volta Já já Hard Rock Café Gramado Planejado Exclusivamente Para você O mais importante Empreendimento Turístico Do estado Está em Gramado Com várias Atrações Loja de souvenir Pub Restaurante temático Centro de eventos Cozinha internacional E a mais importante Memorabilha do mundo Hard Rock Café Gramado A marca que vai mudar O turismo brasileiro Emporio das carnes Emporio das carnes Rua Marechal de Odoro Da Fonseca 356 O Emporio das carnes Tem tradição E muita variedade Para o seu churrasco Carne fresca Com procedência Qualidade E higiene A empresa oferece Carne com cortes especiais Para o seu dia a dia E para aquele churrasco Além dos seus Atradicionais clientes Atende também A diversos restaurantes E cozinhas industriais Em Farropilha E Caxias do Sul Todas as segundas Terças e quartas Tem promoção Para as donas de casa De quinta a domingo A promoção Para os que gostam Do churrasco Do final de semana No Emporio das carnes Você também encontra Uma variada linha De acompanhamentos E bebidas Para o seu churrasco Almoço E janta Temperos E acompanhamentos E grande variedade De congelados Inclusive Diversas marcas De cervejas Artesanais O Emporio das carnes Está a sua disposição Na rua Marechal de Odoro Da Fonseca 356 Watts 054-999-90-0073 Consultório dentário Do Dr. Gelson Bregolin Atende em todas as áreas Da odontologia Na restauração Na restauração Da estética dentária Aparelhos ortodônticos Tratamentos gengivais Nas próteses em geral Implantes Nas cirurgias corretivas Clareamentos Limpeza da placa bacteriana Experiência de 30 anos Onde atua juntamente Onde atua juntamente Com uma equipe de profissionais De alta capacitação Experiência E competência Em todos os trabalhos Agende sua consulta Periodicamente E mantenha seus dentes Fortes Saudáveis E seu sorriso bonito Atendimento personalizado É no consultório dentário Do Dr. Gelson Bregolin Rua Pinheiro Machado 195 Sala 304 Fone 3261-3331 Rua Pinheiro Machado Pops Bento Gonçalves Um empreendimento do Grupo Feltrin O programa Cidade Aberta Está de volta na TV Cidade Farroupilha Canal 14 O canal digital da NET A nossa TV O que é daqui Você vê por aqui no ar Com apoio cultural do Bobs Iguatemi Caxias Na Praça de Alimentação do Iguatemi Você encontra o Bobs Com todo o seu expertise Em lanches rápidos Passe lá Você também é mais um empreendimento Do Grupo Feltrin Nos estúdios da TV Cidade Nos convidado hoje O presidente da executiva municipal Do MDB O Jorge Cense Atual vereador também Do partido aqui no município Presidente Ainda falando sobre A análise da eleição E como o MDB Se sobressaiu nesse processo eleitoral Voltando para governador do estado O que mais pesou Para a derrota de Sartori Foi o fato do governador Sartori Ter tido que tomar medidas amargas Dentre elas o parcelamento de salários Dos funcionários O fechamento de algumas estruturas Do estado de fundações Ou o fato que emperrou no Rio Grande do Sul De que o estado não reelege o governador Qual desses dois fatos Ou o terceiro, quarto fato Que também possa se apontar Para o insucesso de Sartori Nas urnas Eu vejo, Leandro E a todos que nos assistem Que um dos fatores principais Foi a questão Funcionalismo público Essa é minha leitura Uma outra questão Que é o fechamento De algumas autarquias E fundações Eu vejo que isso A sociedade O cidadão Apoia Essa é minha leitura Porém O que eu vejo Que teve uma situação De uma fala Do governador eleito Que conseguiu Inserir na sociedade Uma fala Do que Tudo que estava sendo feito Estava sendo feito errado Essa é uma leitura que eu faço E Não concordo com isso Tanto em vista que eu vejo Que o Eduardo Leite Agora governador eleito Ele vai dar sequência A várias questões Do que vinha sendo feito Pelo governador Sartori Essa é minha leitura E uma delas é As privatizações Por exemplo Nas propagandas E durante a campanha eleitoral Do governo Do Eduardo Leite Uma das falas era Eu não vou privatizar O Banrisul E a Corsã Porém Ele esqueceu de falar Que Durante Esse ano em si O governador Sartori Remeteu a Câmara Assembleia Legislativa Um projeto de lei Onde nós Cidadãos Poderíamos decidir Sobre os plebiscitos Sobre a venda ou não Dessas estatais E o Eduardo Leite Foi um articulador Que Fez com que O governo Fosse derrotado Então na intenção Do que o cidadão O cidadão falvilense E de todo o estado Pudesse decidir Essa questão Eu acho que Ele Pecou nessa questão Mas claro Ele vai fazer isso No governo dele Ou pretende fazer isso No governo dele Então pode vir O que ele negou Poderá fazer agora No governo Acredito que ele vai fazer isso No governo Que ele vai assumir Agora em janeiro Bom Deixa eu te perguntar Le perguntar Presidente Ele fez essa pergunta Também na noite Da cobertura eleitoral O senhor foi consultado Não sei se houve Alguma consulta O MDB No estado Poderá integrar O governo O apoio Ao governo Leite Olha Eu vejo o seguinte Tudo que é bom Para o estado Nós devemos apoiar Essa é minha leitura Como nós aqui em Farroupilha O que é bom para Farroupilha Nós devemos apoiar E votar de forma favorável Porém Dentro dessa questão Apoiar e compor governo Eu acho que nós Recebemos o recado Da sociedade gaúcha Que escolheu Eduardo Leite E escolheu O projeto do Eduardo Leite E nós No meu ponto de vista Devemos nos posicionar Dessa maneira Votando de forma Coerente E apoiando os bons projetos E os projetos Que vão Afetar a sociedade Com impostos Encargos Ou Alguma outra questão Que possa prejudicar O cidadão Devemos nos posicionar De forma contrária Contrária Sem dúvida Bom, vamos trazer A brasa Para o assado Para o Farroupilha Aqui no âmbito municipal Presidente Jorge O partido O MDB Já está se articulando Se preparando Para as eleições Parece que tem muito tempo Mas é logo 2020 Está logo aí O partido Já pensa No posicionamento Que vai ter No próximo pleito Municipal Em 2020 Na verdade As articulações E as falas Elas não param Nem durante o período eleitoral Nem qualquer período O que nós estamos Trabalhando E almejando Nos reestruturar Porque a gente Queira ou não queira Levou Uma pancada Forte Com a derrota Significativa Do deputado Boésio E outra derrota Com o governador Sartori A qual a gente Entendia Que era um melhor projeto Nós Como partido Em si Estamos nos reestruturando Sim Trabalhando Nos bastidores Então Ouvindo as bases Porque é ali Que a gente Deve ouvir Eu acho que Nós como liderança Estamos ali Porque alguém Acreditou Que a gente Poderia estar ali E a gente Tem que se reestruturar Eu acho Como partido Se reciclar E aprender Que os recados Que a gente recebeu Nós temos que assimilá-los E fazer com que A sociedade Volte a acreditar No MDB De Farroupilha Eu acho que Os recados Foram dados Na verdade E nós temos que assimilá-los E trabalhar De forma Constante Para que Ali na frente A gente consiga Lançar um nome Que a sociedade Diga Não só o nome Lançar um nome E projetos Que a sociedade Entenda Esse nome é bom Acredito nesse nome E acho que ele Pode fazer Com que Os projetos Que ele está dizendo E a sociedade De Farroupilha Precisa Sejam executados A partir de 2020 2021 22 23 24 O partido Precisa se reinventar No âmbito municipal Se não fizer isso Vai Tem de acolher Novos Insucessos Sem dúvida Nenhuma Os recados Eles foram dados Pela comunidade Pelo eleitor Que é quem Determina Quem deve governar E como deve governar Nós devemos Nos reinventar Nos aproximar Mais da sociedade Mais da comunidade Sabe Tem uma questão Muito Muito Importante Que é de inserção Junto à comunidade Que a gente está No meu ponto de vista Um pouco distante E A mais importante Dela Não achar Que nós somos Um partido Grande Nós somos Um partido Com muitos Componentes Porém Um partido Que tem Muito A melhorar Como partido E Se melhorar Como partido Certamente Podemos melhorar Como um administrador Ali no futuro O senhor defende Que logo ali na frente O partido Talvez Passe por prévias Para apurar O posicionamento Ou o candidato Para a eleição De 2020 As prévias É o melhor caminho Ou se vai trabalhar Um consenso Olha O consenso É sempre Mais salutar Porém Hoje o nosso partido Da maneira Que ele Está se comportando Nós temos Vários Vários líderes Dentro do partido E não é descartado Que uma prévia Ela possa sim Dizer o que O filiado quer Eu acho Que é importante Também Porque Claro O consenso Sempre é melhor Porque não cria Atritos Embora Os atritos Eles estão Eminentes Eles estão Aí expostos E eu acho Que uma prévia Seria importante Para que Dizer Não Quem escolheu Foram os partidários Foram os filiados Eu acho que também Seria importante Hoje se tem É claro Depois de uma derrota Surgem vários núcleos É o núcleo do fulano Do beltrano De tal líder Então está difícil Hoje amarrar Tudo isso Dentro da base partidária Sem dúvida nenhuma É uma dificuldade grande E porque são líderes Expoentes São líderes Natos E a sociedade Os vê como líderes Isso é bom É importante Porém Se nós conseguimos Fazer um contexto Todo E fizermos Um apanhado De todos esses líderes E botarmos Um único Nome Com certeza A gente teria Êxito E um sucesso No meu ponto de vista Bem próximo Porém A maior dificuldade É conseguir Com que esses líderes Cedam Seu Seu Espaço Ou Digam Não Fulano pode Agregar mais que eu Ou beltrano pode Agregar mais que eu Essa é a grande dificuldade Porque os líderes Eles são líderes Então É difícil Tu ceder Um espaço Ou Uma possibilidade Para Um outro Um outro Candidato Tendo em vista Que a liderança É nata Não é Imposta em si Certo Bom Mais uma questão Uma última questão Presidente Se tem visto Nas eleições E sobretudo Na última eleição Foi uma tônica Muito forte De norte a sul De leste a oeste A novidade Na política Ou seja O novo Ou os candidatos Que se postaram Como novos Na política Muitos emplacaram Muitos foram Eleitos O MDB Aqui em Farroupilha Para as eleições De 2020 Também Precisa buscar O novo Mostrar Algo novo Para se Cacifar Na disputa eleitoral Entendo que sim Tendo em vista Que a gente Tem uma Uma percepção Muito clara Que a novidade Um novo nome Um novo líder Uma nova possibilidade Ele tem uma melhor Aceitação Perante a comunidade Eu acho Que isso é importante E eu Na minha opinião Eu acho Que o nosso partido Deve também Traçar essa linha Para que possa Ali na frente Ter êxito O senhor pretende Como presidente O seu mandato Como presidente De partido Vai até Até o ano que vem Em agosto Agosto do ano que vem Pretende já Até agosto Ter um cenário Definido para O pleito municipal Eu acho que Não digo Definido Mas pelo menos Alinhado Eu acho que Encaminhado Tem que encaminhar E também Encaminhar As composições Eu acho que é Fundamental Para que A gente tenha Tenha Em 2020 Um sucesso Não se faz Uma trajetória De uma hora Para outra Em dois meses Três meses Eu acho que é um Trabalho constante De articulação De falas E principalmente De ações Para que a gente Consiga Levar para a sociedade Um bom nome E além do bom nome Um bom projeto Que a sociedade Assimile E absorve Para que em 2020 A gente tenha Sucesso na eleição Presidente Jorge Sense Presidente da Executiva Municipal Do MDB Obrigado pela presença Aqui nos estúdios Da TV Cidade Até uma próxima oportunidade Nós que agradecemos O convite Aqui estamos À disposição Da comunidade Para críticas E sugestões Obrigado pela oportunidade Ótimo Obrigado Presidente da Executiva Municipal Do MDB Também vereador Jorge Sense Foi nosso convidado Hoje aqui no programa Cidade Aberta Que está chegando Ao final Pelo canal 14 O canal digital Da NET A TV de Farroupilha Muito agradecido A todos vocês Que nos acompanharam Um forte abraço E até o próximo Cidade Aberta Aqui na sua Na nossa TV Cidade Farroupilha A TV Cidade Farroupilha Cidade Farroupilha